Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. O Atlético estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro de 2023. No último sábado, 15, o Furacão recebeu o Goiás, na Arena da Baixada, e ganhou pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Pedro Henrique e Cristian. Agora, a equipe vira-chave e foca todas as suas atenções na disputa da Copa Libertadores da América. Depois de estrear empatando em 0 a 0 com o Alianza Lima, no Peru, o Atlético terá pela frente um duelo nacional. Na noite desta terça-feira, 18, a partir das 21 horas, o Furacão recebe o Atlético Mineiro. Para o confronto com os mineiros, o técnico Paulo Turra terá uma baixa de peso e o substituto já está indicado. O grande problema no Atlético para duelar com o Atlético Mineiro é Thiago Heleno. O zagueiro foi expulso na primeira rodada e está suspenso. Sem o general, a tendência é que Pedro Henrique, que marcou gol na estreia do Brasileirão, seja mantido como titular e faça dupla com Zeivaldo, um dos poupados pelo Furacão diante do Goiás. Além do defensor, que chegou a ingressar durante o segundo tempo, o treinador optou por preservar outros seis jogadores na primeira rodada do torneio nacional, Shelvin, Eric, também acionado na etapa final contra os goianos, Fernandinho, David Terence, Coelho e Canobio. O comandante ainda tem dúvidas para enfrentar os mineiros. Segundo informação da reportagem do site Globo Esporte, Turra ainda não definiu se Coelho e Canobio vão seguir como titulares. Os demais jogadores poupados no Brasileirão retornam naturalmente à equipe. Após encarar o Atlético Mineiro, o Furacão tem compromisso marcado diante do Fluminense, no sábado, 22, às 16h, no Maracanã. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nada.